Vamos lá, pessoal. Vamos agora para a parte 8, que é sobre módulos. Eu tinha comentado nos vídeos anteriores que módulos são com bibliotecas aqui, né? Vou fazer comparação com outras linguagens de programação. Aqui a gente vai falar de algumas bibliotecas mais importantes, tá? E algumas delas a gente vai, com certeza, utilizar aqui no curso, tá? Para fazer alguma atividade. Então, a primeira coisa aqui, vou já rodar aqui uma vez. Só para regularizar. Aqui, só antes de falar alguma coisa, vou explicar o que eu estou fazendo nesse programa aqui. Eu estou fazendo uma biblioteca CIS, tá? Essa biblioteca CIS aqui é para a gente acessar algum endereço de arquivo, é meio que acessar o sistema operacional, tá? Algum link, diretório, saber que, no caso, que essa função CIS-PEF vai definir onde ele está rodando esse programa. Esse módulo math, matemática aqui, é o que a gente vai usar bastante, que é a parte de trabalhar com graus, trabalhar com radianos, trabalhar com rendamento, funções trigonométricas, a gente vai usar bastante, tá? A coisa que a gente vai usar bastante aqui, quando começar a parte de utilizar, controlar o robô, vai precisar bastante de trigonométria, tá? Nós vamos ter aqui a parte de gerar números aleatórios, que é esse módulo handle, tá? Tem alguns módulos, nós vamos ver que algumas funções tem dentro de outro módulo, tá? Isso quer dizer que, meio que redundante, né? A gente vai ver esse módulo, o NumPy, NumPy que é para trabalhar com matrizes, tá? Eu acho de tudo aqui que eu vejo do Python, que eu talvez, assim, não é querendo criticar, mas, assim, eu acho um pouquinho complicado, ou eu acho que até meio... vai um pouquinho contra a filosofia do Python, que é aquela sintaxe mais enxuta, eu já preferia mais a do Montilab ou do Octavio, é a parte de matrizes, tá? Vou mostrar para vocês. Nesse curso, acho que a gente não vai acabar não utilizando, talvez se a gente fizer alguma coisa de manipuladores em outro curso, talvez a gente utilizaria, mas nesse, não. E vamos ver aqui mais a parte também de plotagem, plotar para fazer gráfico, tá? E aí a gente finalizar. Vamos usar aqui, então, o Python Console, para ficar mais fácil, tá? Primeira coisa, às vezes o seu compilador, quando você for rodar o seu NumPy, plotagem, isso aqui, não vai dar certo porque ele não vai encontrar algumas funções, por exemplo, a do NumPy, tá? O PyCharm, ele tem uma coisa que vai ajudar a gente, já facilitar esse vício, porque o convencional seria você vir aqui, ó, no C-Terminal, ou no Terminal do iTunes, vir lá no Comic, você executar essas funções, pip, install, use NumPy e botar cada uma das bibliotecas que você quer adicionar, tá? É a forma convencional de você fazer. O PyCharmel já tem algumas socialidades, você vem cá, settings, file, settings, aqui no projeto, projeto interpretador, está aqui o compilador definido, aqui estão as bibliotecas, aqui é o Montplotlib meu, NumPy, olha no programa de vocês se estão com elas aqui, se tiver vai rodar, vai rodar sem nenhum problema. Se não der certo, você vem cá em mais, tá no compilador 2.7 e você vai fazer a pesquisa, ah, eu quero NumPy, que é o de matriz, o meu já está aqui. Você seleciona e manda instalar o pacote, o meu já está de azulzinho aqui porque ele já está instalado, tá? Você manda instalar ele para poder rodar. Cada, qualquer biblioteca nova que você achar na internet, pensando em outra coisa, você queira mexer com o Python, você sempre usa esse recurso aqui e isso já vai garantir que é bem mais fácil sempre ter atualização das bibliotecas para você achar, tá bom? Vou falar muito biblioteca, mas eu vou correr aqui do definição e módulos aqui para Python, tá? É o costume de outras linguagens. Eu já estou fechando aqui o gráfico. Então, primeiro aqui que tem importanol, import, sys, tá? Eu vou vincar no pai do consulte, aqui, eu pus aqui, ah, eu vou colocar esse aqui, sys, no endereço onde está esse programa nosso aqui, tá? Onde que está o computador, onde que ele está rodando esse aqui, tá? Outro que eu tenho aqui, então, import math. Importando aqui, se eu não importar, só executar aqui, não vai dar certo, tá? Outro detalhe, se você quiser, você não precisa necessariamente importar todas as funções de... que está dentro da biblioteca math, tá? Você pode importar só algumas, por exemplo, aqui, ó, usei from math import sqrt, sqrt aqui é o de raiz quadrada, tá? Ou se eu baixar, é só pegar ele. Lembra aqui que a gente estava mostrando quando a gente foi fazer aquele do bib lá, do... no funções? Aqui, ó, a mesma coisa. Você quer usar alguma função? Print, que é o print para printar, né, para liberar a saída de dados, math.sqrt. Se eu apertar aqui, ó, math, ponto, eu vou achar as minhas funções, ó, que eu tenho de arco cosseno, arco cosseno hipogólico, arco tangente, de arredondamento, cosseno, graus, e assim por diante. Tudo que tiver dentro dele aqui, ele tem, ó. Eu tenho aqui dentro de trabalhar. Por exemplo aqui, eu vou fazer aqui e pedir para fazer a raiz quadrada de 25. Deu sim aqui certinho. Ah, eu quero pegar o x, que eu não declarei aqui, 1,5. Ó, se eu uso a função cel, ele vai arredondar para baixo. Esse aqui, se eu não estiver enganado, v, f, e b, s, ele vai fazer o absoluto. Aí eu vou botar menos o x, então seria menos 1,5, todo jeito vai dar para um positivo. O floor vai ser arredondamento para cima. Fiz o x está com 1,5. Ah, é o contrário, desculpa, tá? O floor é arredondamento para baixo e o math cell aqui é para cima, tá? Outra função aqui, math degrees, aqui ele está convertendo, ó. 1,5 radianos aqui, 1,5 radianos dá 85 graus, tá? Pega o valor sempre interpreta de radiano, passa para grau, a mesma coisa que o math radianos. Vamos pegar, por exemplo, aqui 3,14. Tá. O que eu faço para completar, se eu já quiser, dá um control espaço que ele tem de completar, tá? Isso aqui eu estou convertendo, tá? Coisa aqui, eu quero para... 9 graus aqui. Se eu quiser agora fazer aqui 180 graus. Opa. Agora eu quero radiar isso. 3,14 aqui, radianos, tá? O outro módulo que a gente tem aqui é o de import, de handle, que é de números aleatórios, tá? Então, por exemplo, eu quero criar uma lista aqui de números, desculpa, uma lista, é só um número. Eu quero criar um número que ele seja inteiro, a de, a handle é o módulo, a gente é a função dentro desse módulo, tá? Eu tenho aqui uma de fazer números aleatórios inteiros, de vez em quando, quando você chega aqui, vocês vão conseguir enxergar. Só chegando com o mouse, ficou alguns segundos, ficou, retorno, o valor inteiro, dentro do range de A, B, incluindo ambos os pontos. Então, vai fazer um geral número de 1, até 100, incluindo 1 e 100, só que números inteiros. Toda hora que eu volto aqui esse programa, ele gera um número aleatório. Esse outro aqui, ele vai gerar um número aleatório entre 0 e 1, tá? Para algumas aplicações, isso aqui é interessante a gente trabalhar. Se eu quiser, por exemplo, se eu quiser, por exemplo, gerar um número aleatório de 0 até 25, e sendo um número flutuante, ou seja, com ponto e vírgula. Então, vou multiplicar 25 aqui, tá? 25, beleza? Vai gerar um número aleatório de 0 a 1, então, vai dizer de 0 até 25 também. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui. Esse aqui já é o módulo numpy. Ah, outro detalhe. Às vezes, o nome da biblioteca é muito grande, então, você pode fazer um jeito de abreviar para o jeito que vai chamar, tá? Esse objeto aqui, puxando essa biblioteca. O módulo, ele também tem critério que, como parece com quem conhece orientação objeto, fala de programação, é como se fosse uma classe. Uma classe, você chamasse ela com seus atributos e os seus métodos, né? Seria as funções aqui. Então, eu vou pegar e usar import numpy, vou colocar import numpy as np. Então, quando eu quiser fazer alguma coisa, eu vou fazer cnp ponto, faça a função que eu quero, tá? Então, por exemplo, aqui. Agora, eu vou fazer aqui, agora, essa matriz. fiz uma matriz aqui, que ela tem três linhas por quatro colunas, tá? Começando de um até doze aqui, tá? Se eu for lá, um print. Aqui, que ela é um tipo array, tá? Tipo array aqui dentro, é tipo uma matriz. Abrir matriz aqui. Aqui eu posso fazer produto entre elas. Repara aqui que essa matriz é na verdade, ó. Vou levantar aqui, ó. Aqui tá um, dois, três, quatro. Quando eu fiz essa matriz, o produto dessas matrizes aqui, numpy, ele entende que é produto entre elemento e elemento. Não é o produto matricial. Se vocês já viram já produto matricial, não tem nada a ver aqui, não. Tá? É só produto elemento e elemento. Teria matriz com o mesmo tamanho, tá? Seja, nesse caso, como a matriz é retangular, já não daria certo se fosse aquele produto matricial. Outro jeito aqui é a matriz identidade. Np, I, Np, 3. Ó, é uma matriz de 3 por 3. Se você quiser fazer uma com outro valor na diagonal, é só multiplicar por ele, tá? Outra aqui, de forma da gente fazer, é essa aqui, ó. Em vez de você entregar a matriz identidade aqui dentro, você coloca a mesma coisa, Np, Identify, Identity, desculpa. Ou I, aqui, que é a mesma coisa. Aqui, outra forma de a gente fazer a matriz aqui dentro, é escrever dessa maneira. Eu acho essa aqui mais próxima um pouquinho, como ela tem menos cochetes, eu acho ela um pouquinho mais próxima daquilo que a gente via em outras linguagens, tipo o MATLAB, tá? Tá? Um, dois, três, quatro, aqui dentro. O fundo sobrecarrega muito essa essa versão, assim, mais cochetes ainda. Cochetes para linha, cochetes para colo, para fechar a matriz, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é importar uma função com outro nome mais simples, mas de fruto, aqui, ó. NumPyLineAlg, aqui, ImportInv. Essa matriz, essa função aqui, NumPyLineAlg, aqui dentro, ela faz, é, a inversa da matriz, tá? Então, aqui, ó. Fiz isso. Essa aqui de A, essa aqui dentro. Se eu multiplicar o inverso de A vezes A aqui dentro, vou achar uma matriz de identidade, ó. Aqui tá 10 avancistas, logicamente zero, tá? A gente vai comentar isso mais pra frente, questão de, quando você trabalha com matrizes, fazendo produto, tem um problema se você tá trabalhando com simetria. pode seguir por conta de um errinho pequenininho na operação, tá? Que é na questão da forma de fazer os produtos. É um erro pequenininho, expressivo, mas isso se for dependendo de uma lógica de controle que você tá fazendo, esse erro vai começar a ser acumulativo. Acumulando, chega a um ponto que o erro começa a criar problema pro seu controle, tá? Então, isso aqui é uma forma de fazer. Outra que a gente também tem de fazer aqui é a ponto e... que gera o mesmo resultado de eu ter tentado fazer a inversa, é outra maneira aqui, tá? E dentro do próprio numpy também tem a função de números randômicos, aqui, ó. npoe.unhandle, igualzinha, aquela semelhança do randomly, ou seja, o módulo de números aleatórios estão dentro aqui do numpy, tá? Aqui eu tô mostrando só formas que você pode instalar, se é biblioteca pip, matplotlib, você pode ouvir cá pelo terminal, tá? Ou fazer igual eu falei pra vocês, que tem esse recurso, o paysharm, de você ir lá, definir, vai controlando a questão de atualizações, tá? Bom, aqui já foi instalado, esse aqui eu tô no numpy, esse aqui é de... Ah, esse aqui eu tô querendo gerar pontos pra fazer um gráfico, a gente não... não sei se a gente vai chegar a mexer com alguma coisa, mas é interessante sempre mexer com gráfico, ter uma forma de apresentar com gráfico, sem ser aquela também que já tem no... no... no python, python ou não, no copilion. Então aqui, ó, eu tô pegando a função np aqui dentro, tá? e eu vou... eu criei aqui np.arrange aqui, eu tô pegando, ó, vamos ver se conseguiu chegar na função. Deixa eu ver se ela aceita. Ó, agora aceitou. Só selecionar e ficar próximo aqui. ok, olha, eu tô definindo pra nós aqui retornar eventualmente valores espaçados dentro de um valor de intervalo, tá? Então ele vai me entregar valores aqui de 0 a 3nppi aqui, então ele tá puxando um valor de pi dentro da biblioteca do numpy, tá? Dentro do módulo. Então esse objeto aqui, de 0 a 3pi, e o passo dele vai ser de 0 a 1, tá? Então 2pi seria uma volta, então ele tá dando uma volta e meia aqui no caso, tá? Esse é o x. O y, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o y aqui dentro, se x tá representando os ângulos, tá? E ele vai aplicar agora, descobrir o seno, depois aqui dentro da variável y sim, o seno de x, dentro da variável e o cosseno, o seno de x aqui dentro. Aqui ele tá agora fazendo o plot aqui da, portanto não, fazendo o import, da biblioteca matplotlib, tá? Pegando só dentro de uma dela aqui, um recurso aqui de eu fazer o plot, tá? Aqui ele tá entregando aqui raios, você tá podendo, você pode fazer um, criar uma lista, tá? A área aqui dentro, tá? E ele tá plotando aqui a relação entre, pra cada raio, qual que vai ser a área, tá vendo? Ele tá fazendo, multiplicando aqui, pi erro quadrado, mudando pra cada um, achando a correspondência pra apresentar aqui dentro. E o outro aqui dentro, que é aquela que eu mostrei agora há pouco, vou fazer essa aqui, eu tô fazendo o plot, eu tô plotando x, que tá usando 0 a 3pi, por y seno dele, e pelo cosseno dele. Aqui dentro ele tá fazendo o, label, botando os róbulos ali dentro, e aqui, ele tá aqui, ó, tá aqui daqui, tá? Tô botando aqui dentro, x, x, label, y, label aqui, e implantando os dois gráficos aqui dentro de, os resultados. Aqui tô botando mais uma legenda, que é dos títulos. Tá? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Módulos basicamente, você tem que saber como é que você, quer usar um módulo novo, como é que você consegue puxar ele. Ou você pode ir pelo terminal aqui, pode ir pelo terminal do Windows, pode fazer aproveitando o paixão, aquele recurso lá em settings, pra você colocar a biblioteca. Tá? Treina um pouquinho dentro, pra vocês conhecerem as funções, recomendo que se possível, pega as funções aqui, ó, de matemática, testa o máximo de funções aqui, ó, para pra dar uma olhadinha nela, o que que ele faz, procura, gera nem que seja dúvidas, vocês me tão perguntando nos nossos encontros. Tá bom? A gente tá sanando essas dúvidas. Um, lembrei, eu vou deixar no próximo vídeo, um desafio pra vocês, tá? Tipo uma tarefinha. Até mais.